E nós estamos apaixonadas por esse kit pessoal, esse é o kit da Brandly Baby de inverno Olhem só os detalhes desse vestido, aqui nós temos alguns kits com calças, bores, também temos macacão E olhem também o conjuntinho masculino, que graça! Esse kit é um kit lindo gente, com a qualidade Brandly que você conhece E olha só, agora nós vamos passar um pouquinho das peças para vocês, enquanto eu vou falando da descrição desse kit Ele é um kit da coleção atual, a caixa vai com 30 pecinhas, do P ao tamanho GG E ele pode ir calças, kit de bores, avulsas, conjuntos e macacões Agora eu vou passar para vocês uma média de quanto que pode ir de cada coisinha que eu citei agora Uma média de dois kits de calças, seis kits de bores, nove avulsas, bores e calças, quatro conjuntos e oito macacões Cada kit que contém duas pecinhas que a gente mostrou para vocês, esses kits de bores ou kit de calça Ele é contado como uma peça, tá bom pessoal? Então olhem só cada detalhe dessas peças maravilhosas da Brandly Se você quiser, a gente tem disponível também o catálogo da Brandly Baby de inverno A única coisa que pode alterar de um Brandly é as cores Mas no catálogo tem certinho todos os modelinhos que você vai receber Então olhem só que graça! É só você solicitar para um dos nossos vendedores que eles enviam o catálogo virtual para vocês Vocês podem usar também para ir divulgando as pecinhas que vocês vão receber Uma peça mais linda que a outra pessoal Então esse é o kit da Brandly Baby de inverno do P ao GG Então para você que gostou desse kit, não perca mais tempo Corre aqui para o atacado Vitória antes que se esgote e garanta o seu Diga para o auditório E aí TECHA E aí E aí